Só você Faz meu coração Saltar no peito cheio de emoção Neste mundo é só você e mais ninguém Tudo mais já não vale um vintém Só você Faz meu coração Saltar no peito cheio de emoção Neste mundo é só você e mais ninguém Tudo mais já não vale um vintém Só você Me faz estudar Ver no futuro o sol sempre a brilhar Por sua causa Eu até estudo inglês, baby E para mim é um suplício chinês Só você Me anima a vencer Gostar da vida e adorar viver Nunca vi ninguém gostar de alguém assim Meu amor, você é tudo pra mim Só você Eu levo pro altar E sei que Deus vai nos abençoar Enquanto eu já vou guardando capital Você vai adiantando o enxobal Você vai adiantando o enxobal Você vai adiantando o enxobal Você vai adiantando o enxobal